andando aqui, bora pode pegar agora? não é? não é? Sem fazer barulho. Nem sinal deles ainda. Só vou sentar e esperar. Eu já estava começando a me preocupar. Está tudo bem? Nós nos atrasamos. Depois da última conversa, tínhamos muito para pensar. Posso imaginar. Só mais uma caça. Depois a dívida estará paga e vocês três seguem para o sul. Prontos? Caçadora, os Sola Fria Solares aguardam o seu sinal. Horrível. Quase me impressionei, Tulemak. Não achei que fosse inventar um nome pior do que Perus Queimados. Bom, eu gostei. Vamos caçar. Peru queimado é uma sacanagem. Coloca a qualidade baixa, tá? Olha o Rafael, viadão. Olha o Rafael. Tá. Tem que falar assim, jogo de gay. E aí? Isso aqui é o brabo. É o ponto fraco. Mas que máquina, velho. Olha o Rafael. Como é que está a qualidade aí da live? Tô vagabundo. Tô vagabundo. Tô vagabundo. Não. Não, não. Ah, não. igual a dona carmen meu deus sai de bar d'água mulher e aí e agora está fazendo eu sei Vamos lá. 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 Rafael responda. Rafael na linha. Vamos lá. 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 Fui. Refrescante. Vem cá, Eli. Vamos nos despedir de deito. Aqui é a última peça que o Burmley te pediu. Acho que a dívida acabou agora. 11 horas zone. Vamos ver se a gente entra. Mano, como é que tá a qualidade aí da live? Tá pixelando muito quando eu tô mexendo? Assim eu sei que fica bom, mas... Outro jeito é foda. Como se sente? Deixando o território Banuque. A única coisa que me faria falta já se foi. Eu quero mais que os puxa-sacos de Banur morram de frio. Você exagerou, Urkai. Não é pra tanto. Ah, não. Então tá bom, então. No cone, amiga e guia. Quando eu olho, às vezes tá pixelando. Foi como se arrancasse nossa identidade. É estranho. Você não bate o jogo assim, não? O que é se Banur te abandona? Como descobrir quem somos? História. O que você acha, Eloy? Quem somos pra você? Como vai se lembrar de nós? Não é a pena a sobrevivência. Vocês acreditam em algo. E lutam por esse ideal. No cone se dispôs a morrer por ele. Muito bom. No cone sonhava com o Erak, sem xamãs ou chefes. Mano, roda, mano. Roda aqui. Eu tô com cento e tantos de espécies aqui. Tem um novo desse jogo aqui. O gráfico dele é muito melhor. Esse aqui é 2017. Roda de boa no filme. Se eu rodo GTA V, roda Warzone. Foi um ruim de jogo aqui. Às vezes que com muita memória. Mas 16 tanques. Eu tinha 16. Rodava de boa. Também tem opção, né, velho? PC tem como você diminuir o gráfico. Aqui, o meu PC é bom. Acho que eu nem jogo os gráficos todos no full, ó. Ainda vai no ultra alguns aqui. Alta, média. Ombro. Eu sempre tiro que isso come coisa com boa. Reflexo tá abaixo. Mano, a gente não compra, né, velho? Que ele não, não, nós... Eu não compro nenhum jogo, não. Eu só... Eu baixo. Posso download. Nenhum jogo é o pago, não. O Daylight 2 lá também não pago. Dá pra jogar qualquer jogo sem pagar. Até online. É jogo pago online, dá. Não é hack. Esse aqui é DLC ainda, hein, pai? O jogo eu zerei. Esse aqui é DLC, ó. Tô jogando de graça até a DLC. DLC é tipo assim, você zera o jogo. Aí a DLCs colocam mais conteúdo pra você fazer. Além do jogo original. Esse aqui é DLC. O que você quebrou? Quantas vezes te tirei de encrenca enquanto estava em apuros? Prometeu mudar sua atitude. Você é meu favorito. Mas o Xamun já se decidiu. Enquanto aguarda o exílio, reflita sobre o que te levou a isso. Um teste de força? Quem, entre nós, recusaria o desafio de um forasteiro? Eu não. Mas eu não materei. Algo para o Warzone. Xiii. Guarde a sua história para o gelo. Ah. 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 Não é do Arata que esse manto? É meu agora. Queria ter visto essa luta. Matou alguém, como disseram? Pode ser que sim. Se até minha chefe aceita, é bem possível. Isso não é o bastante pra mim. Quer me contar o que houve? Lutei contra um caçador Karja pra resolver um desafio. É a pura verdade. Em Daylight 2, eu tava pensando em Borderlands 3. Uma boa briga. Borderlands é de tiro. De zerar. Dá pra zerar com quatro pessoas. Só que o gráfico é de desenho. É da hora. E o Karja ao meu lado, com a cabeça totalmente aberta. Mas a pancada final não foi minha. Ah. Sendo sincera, você não faz nada. Você não tem uma boa defesa, Nathut. Já disseram isso pra mim. Onde a luta aconteceu? Numa clareira, logo depois do acampamento de foraceiros, Karja. Fale com eles. Eles não querem me ouvir. Dizem que não tinha ninguém por perto, além de mim e do Karja morto. O xamã leu os sinais que estavam na neve e concordou. Vou ver o que posso fazer. E volto depois. E eu fico aqui. O que mais posso fazer, além de esperar o berrante anunciar o meu exílio? Você tem que entrar no... Você zerou o GTA. Já tá cheio. Confie no instinto da secúria. Burgund, como anda seu investimento? Uma beleza. Eu agradeço muito. Ouvi falar que aqueles três doidos estão se chamando de flechas de Nucone. Bom, agora que tenho essas peças, posso pagar uma das minhas dívidas. Então eles foram pro sul? É, foram mesmo. Tem um amigo meu em solar. Se chama Otur. Ele me deve um favor. O velho Otur é um catador. É bem competente, aliás. Mandei eles pra aprenderem com os melhores. Ou pelo menos com os bem competentes. Bom, cada um usa o aço como dá. Por falar nisso, aqui, um sinal da minha gratidão. Agora sim dá pra comprar armas, jovem. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, mano, o dano aumenta o fogo também. Interessante. 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 E aí A Cifone publica... 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 A Cifone... 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 A Cifone...